A Educação da Vontade, Livro 4, de Jules Paiot, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte Prática Livro 4º As Meditações Particulares Capítulo 1 Os Inimigos a Combater O Sentimento Vago e a Sensualidade Os inimigos a combater são, cor no vimos, 2, a sensualidade e a preguiça. Sendo a preguiça o abandono perpétuo de si mesmo, constitui o meio necessário ao desenvolvimento de todos os germes viciosos, e em certo sentido toda a paixão baixa vem da preguiça. Se nos perguntassem, não temeríamos declarar que todas as paixões inferiores vêm, cor no diziam os estoicos, de um relaxamento da vontade. O que é estar apaixonado, com efeito, se não deixar de ser senhor de si mesmo? A paixão é a ninalidade vitoriosa, é o cego impulso da hereditariedade que obscurece a inteligência, oprime-a e, mais ainda, põe-na a seu serviço. É a supressão da humanidade em nós, o rebaixamento do que é ao mesmo tempo nossa honra e nossa razão de ser. Durante o tempo em que ela reina, regredimos na escala zoológica. Entretanto as paixões são menos perigosas, cremos, por causa de sua pouca duração, que essas forças que têm uma ação nociva a todos os instantes, e que já comparamos a ação da gravidade sobre a pedra. E assim como um edifício só é sólido quando o arquiteto faz trabalhar para a estabilidade das paredes as mesmas leis da gravidade, também aqui, a obra da nossa regeneração só será durável se tivermos neutralizado absolutamente a ação das potências hostis, opondo-lhes a organização vitoriosa das forças favoráveis ao nosso fim, e se tivermos obrigado mesmo algumas dessas potências hostis a lutar por nós. Mas como reconhecer como que a primeira vista se uma força nos é hostil ou favorável? Nada é mais simples. Toda força psicológica é perigosa para nossa vontade se ela age no mesmo sentido da preguiça, e vantajosa se agir em sentido contrário. O trabalho a ser empreendido torna-se assim muito claro. E, preciso primeiro enfraquecer ou destruir, se possível, as potências que tendem a arruinar a energia, e conferir a maior força possível aquelas que tendem a dar-lhe maior vigor. As causas de enfraquecimento da vontade perseverante são numerosas. A primeira importância é esse sentimentalismo vago, tão frequente entre os jovens, que conduz insensivelmente a imaginação a se comprazerem devaneios voluptuosos, os quais são a causa habitual dos tristes hábitos solitários. Vem em seguida a influência funesta dos colegas que abandonaram todo esforço de melhoramento de si mesmos, a vida nos bares e restaurantes, a tristeza, o desânimo, a terrível corte de sofismas de que se servem os preguiçosos para desculpar sua ansiosidade, sofismas tão frequentemente repetidos que se impõem mesmo as pessoas esclarecidas e que acabam adquirindo a autoridade, a evidência de axiomas, axiomas funestos, mesmo que fossem verdadeiros. Começaremos então o estudo dos fatos psicológicos funestos para a vontade pelo exame do sentimentalismo vago, das aspirações sem finalidade. Na escola, o jovem adolescente, contido pela disciplina da instituição, ocupado com as várias tarefas obrigatórias, atento por causa da imulação, pela preocupação com os exames, obrigado a levar uma vida sóbria e rigorosamente regrada, não tem tempo para abandonar-se a longos devaneios, atualmente, ao menos, pois diminuirão o número de horas de estudo e aumentaram o das horas de recreação. Ele não pode mais, como, infelizmente, quase todos os alunos internos faziam outrora, consagrar um bom tempo de seus estudos da noite ao devaneio e a evocação de cenas de ternura apaixonada. Mas ao sair do liceu, bruscamente lançado sozinho numa cidade, sem parentes, sem vigilância, sem trabalho imediato obrigatório, e mesmo sem trabalho claramente definido, as horas de inteiro abandono, de lacidão, de preguiça absoluta, acumulam-se. Por desgraça, justamente nessa época as transformações fisiológicas que vêm sendo elaboradas há um bom tempo completam-se. O crescimento está quase terminado. O enorme esforço necessário à criança para ordenar e desamaranhar o mundo exterior acabou. A grande quantidade de forças que agora estão sem emprego torna-se uma causa de perturbações. O despertar completo do sentido genésico colore subitamente o pensamento de reflexos que ele não tinha. A imaginação tem nisso uma boa parte. É esse estado de sofrimento real, mas poetizado pela literatura, que desenha tão bem Belmarshais em Kirubim. O jovem não o ama e nenhuma mulher determinada, ele ainda está amando o amor. Mas, pai, esse é um período decisivo na vida. É indispensável que esse ardor seja dispendido. Se não for usado em preocupações honrosas, corre-se o risco de consumi-lo em prazeres vis e vergonhosos. É esse o momento da luta de Hércules entre o vício e a virtude. Seja qual for o partido escolhido, será adotado com um ardor extremo. Para a grande maioria dos jovens, não há dúvidas na escolha. Vão para onde lhes levam o desgosto pelo estudo, os deploráveis exemplos, a ausência de recriações saudáveis, a fraqueza de sua vontade, sua imaginação já poluída e corrompida. Desses, é impróprio dizer que desertam da luta, pois sequer tentam lutar por um só instante. Devemos aliás concordar que esses belos romances vívidos em imaginação, esse futuro arranjado a seu próprio gosto, são infinitamente mais interessantes que o trabalho, e exigem menos esforços. Assim, quando o estudo se torna desagradável, como o estudante pode sempre deixar para o dia seguinte o que está fazendo, deixa-se levar por esses devaneios que consomem o melhor do seu tempo. Quantos jovens vivem assim um romance, construído em todos os seus lances, durante semanas e semanas, retomando o tema de cem maneiras diferentes, imaginando sua heroína em várias circunstâncias, dirigindo-lhe mesmo em voz alta palavras que jamais lhe foram mais ternas, mais doces, mais ardentes. Ah, como os romances dos nossos romancistas são pálidos e descoloridos perto dos nossos próprios romances dos 18 anos. Falta as suas situações e as seus personagens e essa grande superabundância de afeições, essa generosidade de desinteresse que é o apanágio desses anos privilegiados. É apenas mais tarde, quando a imaginação se volta para objetos sérios e é resfriada, que pedimos aos romancistas que substituam o poeta que fomos e que não somos mais. Infelizmente esses belos romances são construídos nas horas que deveriam ser dedicadas ao trabalho, e com muita frequência os jovens adquirem tão bem o hábito do devaneio, que todo o trabalho sério torna-se impossível. Uma frase, lida, uma sugestão, bastam para nos afastar totalmente do trabalho. Uma hora rapidamente se vai antes que nos reconquistemos. E ademais, por contraste, a vida solitária do estudante isolado em seu quarto, seus trabalhos frequentemente tediosos, parecem tão amargos, que toda coragem esmorece. É muito duro descer de um céu encantado para o prosaísmo da vida real. Em todas as suas formas, o devaneio vago é extremamente nocivo. Quantas horas fecundas para o trabalho consomem-se, inúteis e vazias. Esse desperdício de inteligência e de sentimento provém de causas superficiais, de um desregramento de imaginação, mas infelizmente também de causas profundas. Uma causa profunda é a transformação fisiológica de que já falamos. É o advento da virilidade. É por outro lado a distância considerável que há entre essa capacidade fisiológica e a capacidade social correspondente. Desde o final de seus estudos secundários, o jovem deve trabalhar de 8 a 10 anos a fim de criar para si uma situação que lhe permita casar-se conforme as conveniências. É admitido em nossa sociedade que uma jovem deve adquirir seu marido, e raros são os jovens que ousam encarar o casamento sem dote, contando com sua juventude, seu ardor, sua coragem, para chegar a uma vida confortável. Preferem esperar e fazem com frequência um cálculo errado, pois infelizmente o dote não vencem a jovem, e com muita frequência ele é contrabalançado por sua saúde vacilante, pelo gosto das despesas, pela incapacidade de qualquer trabalho interior, e pelos inconvenientes que resultam para a mulher e para o marido da ociosidade da mulher. Com tais hábitos sociais um estudante raramente pode se casar antes dos 30 anos, de forma que os 10 mais belos anos da vida passam-se ou nas lutas sempre penosas contra as necessidades fisiológicas, ou então no vício. Ora, raros são aqueles que lutam bem por muito tempo, e é numa vida tola, absurda e desmoralizante que a maioria dos estudantes desperdiçam sua juventude. É triste calcular a soma de infelicidades causadas pela fatal moda do casamento tardio. Quantas alegrias, quanta saúde, quanta energia insensatamente desperdiçadas. Pois, se o casamento tem inconvenientes, se impõe pesadas responsabilidades, impõe-nas numa idade em que se é capaz de suportá-las alegremente. Os esforços necessários para viver e sustentar os seus ao menos não são esforços exclusivamente egoístas. Dão ao jovem homem uma viril e sã disciplina de trabalho altruísta. Há demais, se o casamento, sem dote tem inconvenientes, ele tem grandes vantagens morais. É um interesse primordial da mulher manter a inteligência do marido clara e cuidar da sua saúde. Ela não delega a qualquer criada sem moralidade o cuidado de preparar as refeições. Os diversos alimentos são para ela um teclado estudado e conhecido, que ela toca habilmente e cujos efeitos sobre a saúde daquele que é tudo para ela lhe são conhecidos. O marido por seu lado sente, se responsável pelas almas, e não tem nenhuma inquietude, pois pode precaver-se da possibilidade da morte por um seguro de vida. Deixe em casa, ao sair, uma mulher de bom senso e de coração, sadia de corpo e vigorosa. Sabe que sempre encontrará ao voltar uma afeição segura e boas consolações nos dissabores. Sabe que encontrará a casa limpa, asseada, com esse ar de festa que tem os lares felizes. Não há para um jovem sentimento mais fortificante que o produzido por essa associação de duas pessoas de bom senso e de coração contra a infelicidade e a doença. A medida que se avança na vida, o afeto e a felicidade crescem. O trabalho de um, a economia da outra, permitem embelezar o interior da casa. Cada enfeite comprado, cada móvel novo é o resultado do sacrífico de todo prazer, de toda alegria que não é comum. Isso, sem falar nas crianças, cria laços de uma força extraordinária. Nas uniões que começaram modestamente, o conforto aumenta com a idade, as cargas diminuem, e a velhice é perfeitamente feliz, porque não se frui bem da segurança, da tranquilidade, da fortuna se não depois de ter trabalhado longamente para obtê-las. Tanto isso é verdade. Que, como diz o poeta, Lomina Juit Long Tempset San Remords, que diz bem sinceramente Pai és par seis esfortes não se deve hesitar em casar-se jovem, e como isso só é possível renunciando a um grande dote, a vantagem é que se escolherá a esposa por ela mesma, por suas qualidades. Aliás, é preciso reconhecer, que as jovens que desposarão mais tarde nossos estudantes estarão cada vez menos aptas ao casamento. A educação de estufa, que recebem, a ausência de exercícios, de ar livre, o abuso do espartilho, tornam-nas frequentemente impróprias para os encargos da gravidez. Bem poucas têm a coragem ou a força para amamentar seus filhos. Os médicos são anânimes em constatar a frequência alarmante de enfermidades uterinas. E o que é mais grave, a ociosidade absoluta em que elas passam os anos subsequentes à saída do pensionato, a nutrição excelente que recebem, a ausência de toda fadiga, as noitadas excitantes a que vão, a ópera, a leitura de romances sentimentais que lhes é permitida e que lhes dão os jornais sobre moda ou feitos para senhoritas, esse conjunto de causas faz com que sua imaginação não escape à perversão. Não se calcula como são terríveis os sofrimentos ocultos dessas ociosas jovens. Ademais, criadas à margem da vida, só percebem as aparências polidas das relações mundanas, vivem seguras do amanhã, não conhecem nada da verdade e fazem de todas as coisas ideias eminentemente aptas a produzir, quando enfrentam a realidade, dolorosas desilusões. Elas com certeza têm geralmente menos bom senso que as jovens das famílias trabalhadoras. Mas, dizem, essas jovens ricas têm ao menos a superioridade da instrução. Ah, são grandes as ilusões que se tem sobre isso. Quase, nunca chegam a ter uma cultura sólida. Podem pôr muitas coisas, na memória, mas não esperem delas os esforços de imaginação criadora. Dificilmente obtêm-se delas uma personalidade, e Manuel, inspetor-geral, presidente há muitos anos do júri de admissão de meninas, constatou em muitos dos seus relatórios anuais. Aliás, façam o que fizerem, quando as desposamos temos uma tal vantagem sobre elas, que jamais pareceram para o marido, sobretudo se o marido trabalha e pensa, se não alunas médicos. Mas, mesmo sem grande instrução, a mulher de espírito reto, de raciocínio judicioso, de observação penetrante, é infinitamente preciosa para o homem de talento. Ele vive, com efeito, e cada vez mais, acima da humanidade. Continua com perseverança sua caça às ideias e acaba perdendo totalmente o contato com o mundo em torno. Enquanto a mulher vive inteiramente neste mundo. Ela pode fazer nele ricas colheitas de observações que o marido, desdenhando os detalhes, simplesmente não percebe. Ela serve de traço de união entre o mundo e ele. Retira às vezes com o lance de rede uma pesca milagrosa de preciosos ensinamentos, dos quais seu marido vê o alcance geral. Stuart Mill fala constantemente em termos elogiosos da Srta. Taylor. Seus amigos, ao contrário, principalmente Bain, declaram que ela tinha um espírito muito ordinário. 2 Eles não compreenderam que para um pensador como Mill, extremamente confinado na abstração, se a Srta. Taylor tinha um juízo perspicaz e um espírito observador, deve-lhe ter fornecido, como declara Mill, matéria para suas mais belas teorias econômicas. Ora, constantemente, em seu economia política, Mill louva o espírito eminentemente prático das mulheres, seu gênio para o detalhe. Eis a grande influência da Srta. Taylor. E, por um motivo análogo, uma mulher dotada de um espírito de observação um pouco terra a terra, mais penetrante, é mais preciosa para um pensador que todo um arim de mulheres sábias. Mas, por mais cedo que se case um jovem dedicado ao trabalho intelectual, como ele não pode se casar ao sair do liceu ou do ginásio, restam-lhe vários anos em que terá que lutar para libertar-se da vassalagem às necessidades fisiológicas. Essa luta é pura questão de tática. Se mal empreendida, a derrota é certa. Não devemos temer, em um livro escrito sobretudo para jovens de 18 a 25 anos, abordar uma questão tão importante quanto a da sensualidade. Não falar de algo de que sofreram os mais puros gênios humanos é pura hipocrisia. Kant escreveu sobre esse assunto uma página belíssima, que foi substituída na tradução francesa por várias linhas pontilhadas. Esses pontos dizem muito sobre o estado de espírito do público sobre essa questão, e quando pensamos na grosseria das conversas que tem depois de jantar, na sala de fumar, os homens bem educados, seria muita ingenuidade tomar por moeda verdadeira esse pudor que não passa de hipocrisia, e para não ousar dizer o que um homem de coração deve dizer. É a mais pura verdade que o sentimentalismo vago produzido pela puberdade cedo transforma-se em sensualidade. As imagens confusas precisam-se, os vagos desejos tornam-se atos e o estudante, ou se deixa levar a vergonhosos hábitos ou, como a minoria dos jovens mais ousados ou mais ricos, passa a frequentar as mulheres cujo ofício é vender-se. As consequências desse estado de coisas são habitualmente exageradas de tal forma que o quadro, por muito carregado que seja, não espanta ninguém. Não é menos verdadeiro que a saúde recente, sinceramente dos excessos. Os jovens que os cometem adquirem um aspecto envelhecido, que se produz por causa da consumpção dursal, de inegável debilidade muscular, de um grande peso na coluna vertebral, sintomas ocultos negligenciados no arrobo de loucura da exuberância animal. O colorido se esvaí, o frescor desaparece. Os olhos tomam um aspecto terno, lânguido. Ficam rodeados de um círculo acinzentado. A fisionomia exprime abatimento. Tudo denota uma fadiga, que repetindo-se frequentemente acaba atacando as próprias fontes da vida. É de certa forma a preparação das gastrites, das nevralgias, das hipertrofias do coração, das fraquezas da vida que começaram a desolar a existência dos imprevidentes já pelos seus 30 anos. Mas não é somente sobre o corpo que haja desastrosa influência da sensualidade. A memória embota-se de forma prodigiosa, o espírito perde toda a flexibilidade, todo vigor. Arrasta-se de maneira, lânguida, e como que tomado pelo torpor. A atenção é fraca, vacilante. Os dias transcorrem numa indiferença apática, numa indolência, numa preguiça desanimadora. Perde-se sobretudo essa alegria, máscula que o trabalho dá. Este se torna um castigo, quando não tem sua natural recompensa. Enfim, o hábito do prazer físico substitui as emoções mais doces e mais duráveis da alma por emoções grosseiras e fortes. Esses violentos abalos arruinam a alegria dos prazeres tranquilos. E como as alegrias sensuais são breves, e deixam atrás de-se a fadiga e o desgosto, o caráter torna-se habitualmente triste, moroso, de uma tristeza oprimida, que leva a buscar os prazeres estrepitosos, brutais, violentos. É um círculo vicioso desolador. É inútil acrescentar a esse quadro, nem um pouco exagerado, as consequências sociais da depravação, tão dolorosas para a mulher numa sociedade como a nossa, semi-bárbara ainda, que assegura os jovens das classes abastadas à impunidade da sedução, e que se esforça por tornar inofensivas as consequências da sua depravação com suas jovens perdidas. As causas dessa sensualidade são múltiplas. Vimos que há uma causa orgânica. Assim como o apelo do estômago à consciência toma a forma desse sofrimento que denominamos fome, assim como o apelo das vias respiratórias se traduz nesse sentimento de sufocamento que surge violentamente quando o ar deixa de chegar aos pulmões, assim há um apelo dos órgãos sexuais quando o líquido seminal acumula-se, apelo brutal, imperioso, e que através de um poder mal explicado, quando o desejo não é satisfeito, perturba o trabalho regular da inteligência. Entretanto não há aqui, como no caso da fome, sofrimento por uma falta, mas antes sofrimento por uma plicora. Há superabundância de forças a dispender. Ora, em fisiologia, como num orçamento, as transferências de fundos são possíveis, e podemos inscrever numa outra coluna as somas não utilizadas. Há um sistema de equivalências que deve ser encontrado, e seja qual for a origem da força superabundante, uma fadiga, de qualquer natureza, a consome e destrói. De forma que, se a necessidade permanecesse, pura e simplesmente, a luta contra ela, contra suas solicitações, seria fácil. Mas essa necessidade é como que fomentada, super excitada por muitas causas que transformam às vezes as solicitações num ímpeto de loucura furiosa, irresistível, que pode conduzir a cometer atos insensatos, criminosos. A primeira causa de super excitação está em nosso regime alimentar. Como já vimos, quase todos comem em excesso. Nossa alimentação é muito abundante e muito force. Como disse Tolstói, 4 alimentamo, nos como garanhões. Observem, quando se levantando, da mesa, esses escudantes vermelhos, congestionados, falando álcool, numa alegria violenta, e digam-me se o trabalho intelectual lhe será possível durante as horas de laboriosa digestão que se seguirão, e se a pura animalidade não vai triunfar neles. Acrescentemos a essa causa de excitação os longos períodos sentados, frequentemente na atmosfera quente das salas de aula, ou na atmosfera pesada, carregada, dos cafés durante o inverno. Acrescentemos ainda o sono prolongado, que é uma causa cerca de sensualidade exasperada, dizemos causa certa, porque na languidez matinal que sucede ao sono, a vontade fica como que dissolvida. O animal reina sem oposição. O próprio espírito está sonolento, e se parece a muitos que o trabalho de medicação nessas horas mornas é excelente, eles se iludem. A fina ponta do espírito está embotada. As mais banais ideias parecem originais, e quando se escreve esses belos pensamentos da matina, percebe-se que nada se fez. O pretenso trabalho do espírito era apenas um automatismo do pensamento, sem grande valor. Automatismo, com efeito, e o automato em nós é o animal indolente, com seus instintos, seus desejos, e sua inclinação natural, a meta de seu movimento, é o prazer sensual. De forma que podemos, estabelecer como uma regra sem exceção, como dissemos acima, que todo jovem que permanece na cama ou várias horas depois de acordar é fatalmente vicioso. A essas causas de ordem física vem acrescentar-se a atração do ambiente. É claro que a frequentação dos colegas mediocres, sem caráter, sem energia, sem moralidade, só pode ser nociva. E infelizmente, é preciso confessá-lo, há entre os estudantes de nosso país um número considerável de sacripantas. Cria-se-nos. Grupos uma emulação insensata. Os piores tolos dão tom aos outros. No restaurante, sobretudo nas repletas mesas das pequenas faculdades, as refeições são feitas no meio do ruído, entram-se em discussões ridículas, sem método. Os jovens saem de lá numa superexitação, suscetível para aceitar as sugestões dos colegas grosseiros e temerários. Vão para as cervejarias, e a orgia começa. Depois, diabalos tão violentos ficam por muito tempo incapazes de voltar ao trabalho tranquilo e às delicadas alegrias do pensamento. Essas desordens depositam como que um mau fermento, que desorganiza os sentimentos superiores já tão instáveis no jovem. Se ao menos fossem essas as únicas causas de depravação, as naturezas simplesmente boas ainda poderiam evitá-las. Infelizmente há outras sugestões de ordem mais elevada, e sofismas correntes, aceitos, que legitimam os piores excessos. Na parte psicológica deste livro, estudamos as relações da inclinação com a inteligência. Cega em si mesma, a inclinação recebe do intelecto a direção precisa, e a partir do momento em que se torna consciente do objetivo e dos meios, seu poder multiplica-se. Por outro lado, a inclinação atrai, de certa forma, e reúne em torno de si as ideias que têm a mesma natureza que ela, empresta-lhe seu poder e recebe delas um poder acrescido. Há nisso uma aliança estreita, mais que uma aliança, uma solidariedade tal que tudo aquilo que enfraquece uma das partes contratantes enfraquece a outra, e que tudo que reforça a uma, reforça a outra. Isso é verdadeiro sobretudo para as inclinações de ordem sexual. As imagens têm aqui um considerável poder de provocação. Reverberam com uma rapidez prodigiosa sobre os órgãos reprodutores. Quando a inclinação é excitada, ela envolve a inteligência inteira e tende a produzir uma sugestão violenta quase alucinatória. E, por outro lado, nenhuma inclinação é mais facilmente despertada pelas ideias e imagens. O papel da imaginação na paixão amorosa é tão grande que não se pode exagerá-lo. Num espírito desocupado, sobretudo, pode-se dizer que o trabalho automático do pensamento tem por objeto principal essa ordem de desejos. A prova disso é que o amor só é a ocupação dominante na vida no período escolar e no mundo atual, porque os mundanos vivem na mais deplorável ansiosidade. Para os trabalhadores, ele não passa do que deve ser, um suplemento. Também é uma grande desgraça que nessa luta já tão difícil, em vez de ser apoiado, encorajado pelo ambiente em que vive, o estudante encontre apenas estímulos para capturar. O menor incidente pode aqui romper a frágil rédea de governo e abandonar a alma ao automatismo da paixão. Acontece com a consciência do jovem o mesmo que é o mar no mês de março. Jamais está calmo, e quando está em aparência, um exame atento descobre potências adormecidas no fundo, que o menor vento pode transformar numa vaga terrível. É preciso, portanto, evitar com um cuidado escrupuloso tudo aquilo que pode provocar uma borrasca, ainda que passageira. Mas o que deve fazer quem vive no meio de uma sociedade e de uma literatura que prodigalizam as excitações? O jovem vive como que numa atmosfera instigante. Tudo parece, consertado em torno dele para perturbar seu discernimento quanto aos prazeres do amor. É certo que a grande maioria das pessoas bem educadas são estranhas aos prazeres artísticos e intelectuais, e com frequência incapazes também de fruir profundamente e de forma durável das belezas da natureza. Ao contrário, os prazeres sensuais, acessíveis não somente ao homem, mas a quase todos os animais, não demandam sacrifícios prolongados. São facilmente alcançados, e em pouco tempo os gostos delicados desaparecem, e não se é mais capaz de outros prazeres senão dos mais grosseiros. O resultado desse geral estado de coisas é que todas as reuniões mundanas são apenas excitações sensuais mascaradas com pretextos diversos, música, representações teatrais, etc. O jovem, que depois de uma soiree volta para seu modesto quarto de estudante, chega com a imaginação carregada de perturbações. O contraste dessas luzes, dessas danças, dessas toaletes provocantes com o seu pobre quarto de trabalho é mortal para a saúde do espírito. Não há impressão mais desanimadora para ele, pois nada o habituou a fazer a crítica desses pretensos prazeres. Ele não foi, imbuído desta verdade, que, cheio de forças e de ilusões como está, não é capaz de ver as coisas como de fato são. Forgem todos, os detalhes e seu mundo exterior e as personagens que nele movimenta, e essa alucinação é tão viva que se interpõe entre ele e a realidade que ela oculta. Não é de espantar que, por contraste, sua vida tão calma, tão tranquila, tão livre, tão verdadeiramente feliz pareça-lhe insuportavelmente monótona e triste. Jamais tentou, esse pobre estudante, entrar em si mesmo. Nada em sua educação anterior preveniu contra esses perigos. Muito ao contrário. A literatura contemporânea é quase toda uma glorificação do ato sexual. Se acreditarmos nos nossos romancistas, em muitos dos nossos poetas, a mais alta, a mais nobre finalidade que um ser humano pode almejar é a satisfação de um instinto que nos é comum com todos os animais. Não é do pensamento que devemos nos orgulhar, nem da ação, mas de uma necessidade fisiológica. O que Carlyle execrava com mais intensidade em Tacraie é que ele representava o amor à maneira francesa, ocupando toda a nossa existência e sendo o seu maior interesse, enquanto o amor, ao contrário, aquilo que se chama de amor, confina-se a um exíguo número de anos da vida do homem e que, mesmo nessa fração insignificante de tempo, não passa de um dos objetos com que o homem se preocupa, dentre uma multidão de objetos infinitamente mais importantes. A bem dizer, todo caso de amor é de uma tão miserável futilidade, que numa época heróica ninguém se dava o trabalho de pensar nisso, e muito menos de falar nisso. E Manzoni, estou entre os que dizem que não se deve falar de amor de forma a inclinar a alma dos leitores O amor é necessário neste mundo, e sempre existirá o bastante nele. Não é portanto muito útil dar-se ao trabalho de cultivá-lo, pois, querendo cultivá-lo, o que se faz é provocá-lo onde não havia necessidade. Há outros sentimentos de que a moral tem necessidade e que um escritor deve, segundo suas forças, incutir cada vez mais nas almas, como a piedade, o amor do próximo, a doçura, a indulgência, o espírito de sacrifício. J6. As palavras de Carlile e essas de Manzoni são as mais sensatas palavras que já foram escritas sobre esse assunto tão importante que é o amor. Além da tendência absurda da literatura popular, ou seja, no fim das contas, da literatura de segunda categoria, um grande número de sofismas está no ar, os quais desarmam antecipadamente o estudante em suas tentativas de autodomínio. Esses sofismas são, na sua maior parte, da autoria de médicos. Eles os emitiram com esse tom dogmático que muitos deles utilizam quando afirmam como indubitáveis axiomas proposições resultantes de induções verdadeiramente infantis. Primeiro, citam o exemplo dos animais para provar, pela série inteira, a necessidade natural de exercer essas funções fisiológicas. Como se as largas intermitências dessa função na maioria dos animais não contestasse a essa tese e como se, por outro lado, não fosse precisamente a honra do homem saber libertar-se das necessidades puramente animais. O que é aliás uma necessidade a qual tantos homens souberam escapar? E não temos o direito de ficarmos estupefatos quando lemos na obra de um médico célebre que o amor tem um lugar preponderante na vida. Quando se chega a uma certa idade, e não se pode mais ter nenhuma esperança senão descer rapidamente a ladeira que leva à velhice, é que se reconhece que tudo é vaidade, salvo o amor. O amor físico, bem entendido, pois não se trata de outra coisa nesse capítulo. Como? O conjunto das alegrias intelectuais e artísticas, o amor pela natureza, os esforços para a melhoria dos pobres e dos deserdados da sociedade, o amor paterno, a caridade, tudo isso não seria nada, e tudo isso poderia ser trocado por alguns instantes de um espasmo que nos é comum com quase todos os animais. Que o próprio Renan tenha pronunciado palavras semelhantes, nós o compreendemos, porque jamais esse grande estilista teve em seus estudos nenhuma preocupação humana. Seu otimismo tolo, sinal exterior de uma alma em última instância medíocre, não tem nada que repugne tais convicções. Mas que um médico, que todos os dias está em contato com a dor humana, que todos os dias vê pessoas morrerem, professe uma tal opinião, é de espantar. Mas, ainda uma vez, se isso fosse o fim supremo da vida humana, por que os amores senes nos parecem tão desprezíveis? E que seria a existência dos anciãos, colocados pelo tempo fora da humanidade, ou, como deveríamos dizer, da animalidade? Tais máximas são puramente insensatas e ignóveis, digá-mo-lo francamente, e além disso denotam-nos que as afirmam uma vida tão miserável, tão longe da realidade, que ficamos aturdidos ao encontrá-las em homens de ciência, que deveriam estar habituados com inferências sólidas. Examinemos toda a nossa existência, examinemos a dos outros. Não é manifesto que na grande maioria dos camponeses, dos trabalhadores, de todas as pessoas que vivem uma vida sadia, ativa, que não comem diariamente até a indigestão e não ficam doze horas na cama, o amor não é, como disse Carlile, senão um complemento. Sua parte não é muito restrita? Que o amor seja tudo para os ociosos, concedemos. Sabemos disso até porque se faz para eles jornais e livros destinados a estimulá-los. Mas como é duro o seu castigo? Na idade em que essas satisfações lhes são recusadas, a vida se descolore para eles e perde todo interesse. Passam a exibir o grotesco e repugnante espetáculo de moleques impotentes. Que lamentável ser são declarar que não há para velhice outras ocupações senão com prazer-se em imagens sensuais. Não vale cem, vezes mais, como fazia Cícero, felicitar-se por ter escapado a vassalagem das paixões, e consagrar-se a política, a literatura, as artes, a ciência, a filosofia. Essa opinião estúpida de que o amor é tudo na vida é frequentemente acompanhada de sofismas tão monstruosos quanto ela. Declara-se que a castidade é nociva à saúde. Não vemos, no entanto, que as ordens religiosas, onde a castidade é regra absoluta, sejam mais fecundas em doenças que os prostíbulos. Se fechássemos num quarto, sem livros, sem possibilidade de trabalhar, um jovem homem, certamente a sugestão sensual poderia tornar-se irresistível e produzir uma grave perturbação, não na saúde, mas na inteligência. Mas para um jovem ativo, enérgico, a sugestão jamais torna-se incoercível. Ainda uma vez, as transferências de fundos são possíveis, e o trabalho logo triunfa sobre o desejo. Por outro lado, os perigos da contingência, tão problemáticos, não são nada em comparação com as consequências do excesso contrário. Quando, somente em Paris, há dois hospitais para enfermidades dessa origem, quando a cada ano o número de pessoas atingidas de amolecimento da medula espinhal e de ataxia locomotor em virtude de excessos está aumentando, é pelo menos irrisório ver o autor de um enorme livro sobre higiene, de mil e quinhentas páginas em oitavo, proclamar que a continência prejudica a saúde. Não é evidente que o prazer vinério é ruinoso e que, ao contrário, a continência dá ao organismo, a inteligência, um vigor, uma plenitude de energia admiráveis. Será que o meio de triunfar sobre nossos apetites consiste em ceder-lhes sempre? Os próprios principiantes em psicologia não sabem que o caráter essencial dos apetites, sejam eles quais forem, é uma espécie de insaciabilidade que se exáspera na mesma medida em que se cede a eles com mais facilidade. Curiosa maneira de reprimir, a audácia do inimigo, bater em retirada logo que ele aparece. É sobretudo dar prova de uma total ignorância de si mesmo esperar dominar seus apetites sexuais através de concessões. Aqui, ceder não, é apaziguar, é exasperar. Para dominar a sensualidade é preciso lutar contra ela por todos os meios. Mas deixemos essas teorias médicas. Não sejamos tão ingênuos, nem tão infantis, a ponto de não vermos nelas uma nova prova da radical insuficiência dos estudos lógicos, psicológicos e morais da maioria dos estudantes de medicina. É preciso lutar contra o desejo. É verdade que a vitória é difícil. Ela é o supremo triunfo do domínio de si mesmo. E quando se tem o costume de zombar da pureza de um jovem de vinte anos, quando se vê na libertinagem uma prova de virilidade, não é triste pensar na extraordinária inversão das coisas produzida pela linguagem, pelas fórmulas prontas. A força das forças, a pura energia, a vontade liberta, vitoriosa, não será permanecer Senhor de Sernesrano na luta contra esse instinto tão poderoso. A virilidade, está nisso, não o Erno outra coisa. Ela está no domínio de Sernesrano, e a igreja terno razão Erno ver na castidade a garantia suprema da energia da vontade, energia que por seu turno garante ao padre a possibilidade de todos os outros sacrifícios. Mas, se o triunfo é possível, ele não é fácil. Aqui, corno Erno tudo. Quanto rinais desejável é a conquista, rinais custa esforços e habilidade perseverante. Os remédios são vários, corno são as causas. É urgente primeiro combater as condições inediatarnente predisponentes. Regrar vigorosamente o sono, deitando somente quando se está cansado e levantando logo depois de acordar. Evitar as carnas muito macias, que convidam as longas preguiças da manhã. Se nossa vontade for muito fraca para lançar-nos fora da carna logo ao acordar, é bom pedir ajuda de alguém, sem receio de incumbí-lo dessa função, para que nos obrigue a levantar apesar dos nossos protestos. A de rinais, o estudante deverá velar sobre sua alimentação, evitar os alimentos excitantes, o excesso de carnes, os vinhos generosos que de nada servem nessa idade. O rinais seguro será escolher, longe da faculdade, urna-restaurante tranquilo, agradável, cheio de ar e de sol, e comer corno-frequência e em casa-pratos fáceis de preparar. Deverá evitar permanecer muito tempo sentado, manter em seu quarto urna-atmosfera pura, urna-temperatura moderada. Deverá sair a cada noite meditando sobre o trabalho do dia seguinte e continuar sua caminhada até se cansar. Depois deitará. Deverá impor. Se esses passeios, não importando o clima, corno-observa o urno-morista inglês, a chuva sempre cai muito rinais forte, e o tempo é sempre muito pior para que o urno olhe para a rua através das vidraças de urna-apartamento, do que para que o urno-terne sair. Mas não esqueçamos que, entre os jovens que ter no urno-regime alimentar moderado e que seguem as leis de urna-sard e higiene, as solicitações de ordem psicológica não são nem frequentes nem difíceis de recusar, e a luta contra a sensualidade seria fácil se os estímulos de origem intelectual e o prazer que se sente neles não trouxessem a sugestão física ou apoio de imagens precisas e de urna atenção benevolente. Já estudamos acima demoradamente as relações estreitas entre a inteligência e as paixões. A paixão, essencialmente cega, nada pode sem o auxílio da inteligência. Se consegue conquistar a cumplicidade desta, a paixão pode exacerbar-se e criar a seu favor um movimento torrencial de ideias e de sentimentos acessórios, ao qual não conseguem resistir nem às vontades fortemente aguerridas. Portanto é preciso ter o cuidado de recusar-lhe o concurso do pensamento, e, regra geral, a luta direta contra a sensualidade é perigosa, e toda a tensão dada a ela, mesmo para combatê-la, fortifica-a. A coragem, aqui, é fugir. Lutar e manobrar. Atacar. O inimigo frontalmente é correr para a derrota. Enquanto as grandes conquistas intelectuais fazem-se com um pensamento constante, as grandes conquistas sobre a sensualidade fazem-se não pensando nela jamais. É preciso evitar a todo preço a confluência das ideias com a tentação nascente. É preciso evitar a todo preço que despertem inadvertidamente as imagens sensuais que estão adormecidas no espírito. É preciso evitar a leitura de romances, e sobretudo de livros e revistas obscenas. Há certas páginas de Diderot que equivalem à absorção de uma substância violentamente afrodisíaca. É preciso evitar ver figuras obscenas, mais perigosas ainda para a tranquilidade do espírito que as descrições. É preciso evitar a sociedade dos colegas libidinosos. É preciso prever as ocasiões de até nos seus mínimos detalhes, não se deixar jamais surpreender pela tentação. No início ela é um simples pensamento ainda sem força, que se insinua. Se nesse momento estamos atentos, nada mais fácil que expulsar a inoportuna. Mas se deixamos a imagem definir-se, se tivemos prazer em invocá-la e nos comprazemos nela, então já é tarde. Eis porque o soberano remédio é o trabalho do espírito. Quando o pensamento está fortemente ocupado, as tímidas solicitações da paixão são deixadas, impotentes, na entrada da consciência. Nenhuma audiência lhes é concedida. Ela só tem chance de entrar quando o espírito está vazio. É com efeito mais verdadeiro do que se pensa que a ociosidade é a mãe dos vícios. Nos momentos de devaneio, ou no momento em que o espírito está desocupado, a tentação se introduz na consciência. A atenção, voltando-se para ela, fortifica-a, define-a. O despertar das recordações gravadas na memória opera-se paulatinamente, e o partido do animal sensual vai se organizando até o momento em que a vontade racional abdique, deixando o campo livre às potências animais. Pode-se também dizer sem medo de errar que o preguiçoso, o ocioso, será com muita frequência vítima de sua sensualidade, não somente porque o vazio de seu pensamento deixa a consciência de certa forma aberta às sugestões sexuais, mas também porque um homem, um jovem sobretudo, tem necessidade de prazer, de comoções vívidas. E quando esse prazer, essas comoções, não provém do trabalho intelectual, das distrações sadias e robustas, é fatal que sejam solicitadas, mais enérgicas e mais violentas, dos hábitos viciosos e da intemperança. Por isso não basta ter o espírito ocupado para resistir às paixões sensuais, é preciso que essa ocupação traga consigo o prazer, a alegria do trabalho fecundo. O trabalho disperso, a atenção espalhada sobre vários objetos, como não traz consigo nenhuma alegria, mas ao contrário, produz irritação, descontentamento consigo mesmo, é quase tão propício a provocar paixões quanto o próprio ócio. Somente o trabalho metódico, ordenado, dá ao pensamento um poderoso interesse, um interesse continuo e durável. Dá a alegria, que experimentam os turistas, ao fazer o trabalhador sentir sua própria energia e ver o cimo da montanha aproximar-se cada vez mais. Somente assim ele pode contrapor invasão do pensamento pelas sugestões sexuais uma muralha de granito. Se a esse alegre trabalho acrescentamos hábitos enérgicos, e se soubermos procurar os prazeres que enumeramos acima, não resta, para estarmos seguros, se não dar as vagas aspirações que a puberdade desperta satisfações precisas. Nada é mais fácil, nessa felicidade que vai dos 18 aos 25 anos, que namorar-se da natureza, das montanhas, dos bosques, do mar, que amar apaixonadamente tudo aquilo que é belo, grande, reconfortante, belas artes, literatura, ciências, história, sem contar os novos horizontes que oferecem a devoção às ideias sociais. Como, o jovem que cumprir esse programa será bem pago por seus esforços. Seu vigor aumentado, sua inteligência ampliada, sua sensibilidade nobremente cultivada, dão-lhe uma existência digna de inveja. Os próprios fracassos, porque experimentar a seu amargor, nada tirarão de sua dignidade viril, saberá reerguer-se resolutamente e recomeçar a luta. A vitória completa é quase impossível, mas nesse combate, não ser vencido frequentemente e jamais aceitar suas derrotas passivamente, já é ser vitorioso. Mas temos que estudar mais detidamente as duas formas que toma a sensualidade na vida do estudante. Como já dissemos, a moralidade média dos estudantes é extremamente medíocre, e isto se deve ao fato de eles serem enviados sem vigilância nem direção para uma cidade grande. Também um grande número deles perde seu entusiasmo e sua vigorosa energia em amores inferiores. Ninguém os adverte disso. Aturdidos como estão, são incapazes por muito tempo de dissipar as ilusões ingênuas que servem de fundamento à sua concepção da vida de estudante. Ninguém os leva a refletir sobre seus prazeres, e por isso só muito tarde é que chegam a suspeitar da parte preponderante que tem sobre seus amores a vaidade. Os colegas que vêm no restaurante não servem para esclarecê-los. Muitos deles têm amantes e, em parte porque eles mesmos estão equivocados, em parte por ostentação, exageram as alegrias da sua situação, sem dar-se conta de que essas alegrias são bastante heteróclitas e custam muito caro. São obrigados a viver na companhia de mulheres grosseiras e ininteligentes, cujos caprichos, tolices, mau humor e amor pelos gastos têm que suportar. E dão-lhes, em troca, um prazer material sem nenhuma felicidade. A maioria dos estudantes só têm amantes por pura vaidade, para poder vangloriar-se delas, para passear com elas. Só as têm para exibi-las, e não conseguiriam suportá-las oito dias seguidos. Há uma ausência absoluta de crítica. Se o prazer material e as satisfações da vaidade são postos no prato de uma balança, deveriam colocar no outro as belas manhãs de bom e delicioso trabalho perdidas e substituídas por dias inteiros de mal-estar, de ruína física, de embrutecimento. Deveriam pôr nele as belas viagens tolamente perdidas, as dívidas contraídas, os arrependimentos da maturidade e todas as tristezas, todos os avitamentos do tempo presente. Só é um remédio fugir do perigo, e, se é tarde demais, romper resolutamente, mudar de ambiente, abandonar os colegas que exercem a influência, se for preciso mudar de quarto ou mesmo de bairro. É necessário adotar em pensamento, em palavras e obras uma vida contrária à que nos pesa, e sobretudo é necessário fazer de todos os prazeres provindos da frequentação das mulheres de estudantes um exame crítico impiedoso. Se o estudante aplicasse por quinze dias um bom método de avaliação a esses amores passageiros, se a cada dia notasse, depois de um exame aprofundado, em uma coluna os prazeres, em outros aborrecimentos, ficaria estupefato com o resultado. Ficaria ainda, mas se a cada noite, ou melhor, a cada par de horas, observasse seu estado de alma. Começaria a se dar conta da extraordinária ilusão que falsifica a totalidade de cada dia, de cada mês, e que lhe faz crer que se diverte ou se divertiu quando cada instante do dia tomado em si mesma é antes um instante de tédio, de desgosto ou, no melhor dos casos, de indiferença. O erro deve-se a um curioso fenômeno de autossugestão que esconde a recordação da realidade e substitui-lhe por uma recordação inventada e mentirosa. Essa pseudo-recordação é um estado completamente imaginado, que de acordo com nossa ingênua ilusão deveria ter existido, mas que não esteve um só instante presente na consciência. Nosso poder de ilusão, sob esse aspecto, é mesmo tão grande, que com frequência não prestamos nenhuma atenção ao estado presente, real, de nossa alma, porque esse estado real não se encaixa com o que acreditamos que ele deveria ser. Muito bem, em ninguém essa ilusão é mais forte, nem mais deplorável, que no estudante no momento em que avalia os prazeres que dão às mulheres. Repetimos, a quase totalidade dos prazeres passados com esses pobres cérebros abarrotados de ideias grosseiras e estúpidas, cheios de caprichos insuportáveis, é em si mesma desagradável, e a soma desses momentos desagradáveis, sob a influência da vaidade, transforma-se numa recordação agradável. Não se percebe, não temamos repeti-lo, nem o tempo desperdiçado, nem o dinheiro tolamente gasto, nem a ruína intelectual que decorre dos excessos. Não se reflete nas alegrias sacrificadas, nos museus que se poderia visitar, nas leituras elevadas que poderiam ter sido feitas. Esquece-se o sacrifício das conversações inteligentes, dos passeios com os bons amigos. Não se pensa que o desgosto subsequente às orgias é uma das coisas mais tristes da existência e uma das mais desprezíveis. Não se pensa que se deixou de visitar nas férias os Alpes, ou os Pirineus, ou a Bretanha. Esquece-se que pelo preço de algumas noites de embrutecimento se poderia fazer uma viagem à Bélgica, à Holanda ou às margens do Reno, ou à Itália. Não se pensa nessas adoráveis safras de recordações que os viajantes recolhem nas memórias dos 20 anos, recordações que são mais tarde ruminadas e que encantam os dias de tristeza e às provações ingratas. O que é assim desperdiçado são os belos livros de arte, os livros de viagem, as gravuras, os quadros, etc. Os fiéis companheiros de uma vida inteira, que se poderia ter à mão durante as longas noites de inverno, e que não se granjeou. A própria vaidade, satisfeita por essa necessidade de se vangloriar, é de uma qualidade muito inferior. Não vale certamente orgulho dos sucessos que vêm do trabalho, nem mesmo as mil vaidades excusáveis do estudante gabola que mostra seus modestos tesouros artísticos, ou que conta suas viagens. A vida do estudante, que se diverte é, portanto, uma vida deploravelmente monótona, deploravelmente estéreo, e mais do que tudo estúpida, estúpida a ponto de ser repulsiva. As consequências sociais da prostituição são muito lamentáveis. Essa vida tão triste, denominada, sem dúvida por antifrase, de vida fácil, prepara muito bem o jovem para uma moral excusa, e muitas vezes para que se deixe levar por sentimentos de extrema crueldade. Enfim, os perigos que ameaçam o estudante são tão grandes, e tão durável é o efeito dos desperdícios de dinheiro e de tempo sobre os anos seguintes, que por todos esses motivos reunidos nenhum jovem de coração hesitará em voltar a se a tomar boas resoluções. Mas há uma outra forma da sensualidade que devemos abordar sem falsos pudores e cujos efeitos devastadores, por serem mais ocultos, não são menos lamentáveis. Trata-se de um vício que não tem em si mesmo nada de sedutor, tanto que nenhuma questão de vaidade pode falsear a estimação dos prazeres ignóbeis que ele proporciona. Ele é pura e simplesmente um vício, e um vício vergonhoso, que é sempre escondido. É manifestamente uma tara. Constitui um caso patológico tão claro, e só se cai nele deplorando ter caído. Todas essas razões fazem com que seu tratamento seja simples e a cura certa. Nenhum sofisma consegue encobrir a feiura desse hábito deplorável. É certo que o infeliz que sofre dessa nevrose fica encerrado em suas próprias sensações, sem o acréscimo de outros sentimentos. E, o que torna a luta, não diria fácil, mas possível. Aqui ainda, não é preciso muita coisa. É possível operar transformações de fundo e inscrever numa outra coluna do orçamento excedente de forças. Todo o mal vem da imaginação. Se o sujeito for prudente, quando surge uma sugestão na consciência e ele já se sente subjugado por ela, que saia, busque companhia, ou ponha-se a trabalhar com energia. Aqui sobretudo a luta direta é perigosa, e é fugindo que se alcança a vitória. É preciso seguir caminhando como se faz quando os cães latem, e eles latem mais tempo quando se presta atenção aos seus latidos. Se o sucesso absoluto é impossível, é preciso ao menos esforçar-se por tornar as quedas o mais raras possível, e fazer um esforço para esparçá-las. Acrescentemos que a grande causa desse vício é ainda o vazio do espírito, que deixa toda a força às sugestões, e à ausência de excitações sadias e vigorosas. O grande remédio é, portanto, uma vez mais, o trabalho metódico, ou seja, fecundo e alegre, e uma vida rica em prazeres ativos e enérgicos. CAPÍTULO 2 Os inimigos a combater, os colegas, etc. Feita a maior parte do trabalho, resta passar rapidamente em revista os perigos secundários que ameaçam o trabalho do estudante. É claro que ele deve escolher com cuidado os colegas com que convive. À sua volta ele encontrará, sob a figura de amigos, os mais seguros inimigos de seu futuro. Primeiro, determinado, número de jovens ricos que, sem o estímulo da necessidade da própria subsistência e estragados pelos indolentes hábitos de casa, passam tolamente sua adolescência a preparar a nulidade da sua vida adulta, e que, não querendo confessar que são bastante desprezíveis, para ocultar esse desprezo íntimo, zumbam dos hábitos laboriosos dos trabalhadores. Mas há uma outra espécie mais temível e que já na escola faz seus estragos. São os pessimistas por fraqueza, os que desanimam antes do combate. Como todos os impotentes, são extremamente invejosos, hipócritas e grosseiramente ciumentos. Esse vil estado de espírito faz deles prosélitos de um novo gênero, prosélitos pacientes, perseverantes. Seu objetivo parece ser desanimar as boas vontades. Exercem uma ação constantemente deprimente. Aproveitando-se de todos os fracassos, acabam adquirindo uma influência nefasta. Conscientes de sua fraqueza e do triste futuro que os aguarda, têm prazer impedir que os outros se esforcem. Outros são simplesmente preguiçosos que exortam, que convidam seus colegas a não fazer nada, tentarão arrastá-los à cervejaria, facilitarão as ocasiões de luxúrias. Os estudantes franceses são, bem superiores sob certos aspectos aos estudantes alemães, encerrados cautelosamente em sociedades que lhes impedem qualquer iniciativa, qualquer independência, e levam-nos a beber em excesso. Uns são sóbrios e têm mais autonomia. Mas a maioria exagera muito a extensão de sua liberdade. Quando abandonados numa grande cidade, sua escravidão é mais dura, e eles a levam consigo para onde forem. É que a causa dela está neles mesmos. A vaidade, tão grande nos seus vinte anos, submete-lhes facilmente a opinião pública, ou seja, a opinião dos colegas, e principalmente dos piores sacripantas, que têm geralmente a autoridade da audácia, uma aparência decidida, segura de si mesma, um tom peremptório e termos violentos para desfigurar a conduta reta e estimável. Tem, quase sempre um conjunto de qualidades que os impõe sobre as vontades fracas, e dão o tom a todos os que deles se aproximam. Essa autoridade é aumentada pela força que lhes dão os prosélitos já convertidos, que aceitam cegamente como uma vida de prazeres, como a vida do estudante por excelência, a vida mais fatigante, a mais vazia, a mais tola que é possível imaginar. Arruinam, sua saúde, sua inteligência, para comprazer quem admiram a ponto de imitarem servilmente. Se atentarmos aos seus próprios vícios, observa Shesterfield, existem poucas pessoas tão viciosas quanto eles. 2. Brilhar como brilham os jovens que têm uma vida de prazeres é brilhar, como diz o mesmo autor, como faz a madeira podre na escuridão. O jovem verdadeiramente independente, é aquele que rejeita tais sugestões, que sabe chamar essa felicidade com seu verdadeiro nome, escravidão fatigante e perigosa. Sabe, ou por as solicitações uma recusa apolida, mas inquebrantável. Não, se deixa expor ao ridículo, evita toda tentativa de discussão sobre o trabalho e sobre questões de prazeres cuja verdadeira solução vê com clareza. Sabe que a grande maioria dos colegas jamais refletiu sobre a direção de suas próprias vidas, e sabe que eles são carregados como que num turbilhão, joguetes inconscientes, levados por forças exteriores, e não atribui mais importância a sua opinião do que um médico alienista aos desequilíbrios que examina. O quê? Porque esses jovens têm preconceitos absurdos, eu, que tenho consciência dessa absurdidade, iria submeter-me a seu ponto de vista. Iria sacrificar minha liberdade, minha saúde, as fecundas alegrias do trabalho para evitar seus sarcasmos e para merecer seu perdão ou mesmo sua admiração. Eu, que sei cult, seus prazeres não passam de fadiga e embrutecimento, iria misturar, me a sua balburquia. Sabendo que a linguagem corrente não é mais do que o receptáculo da mediocridade e da grosseria das massas, sofreria a ascendência dos epítetos, das associações de palavras, das fórmulas, dos pretensos axiomas que servem para legitimar o triunfo do animal humano sobre a vontade razoável. Jamais abdicarei. A solidão é mil vezes preferível. É muito melhor fugir das casernas de estudantes, criar, num bairro cuja distância faz-te os colegas desocupados, uma morada agradável, adornada, bem mobiliada, banhada pela luz do sol e, se possível, com muito verde em torno. É preciso buscar o convívio de pessoas que lhes são superiores, visitar seus professores, estar ao corrente de seus trabalhos, de suas esperanças, de suas desilusões, e encontrar neles como que um diretor de consciência. É preciso substituir a cervejaria, o café, pela visita metódica aos museus, por passeios no campo, por conversas em casa com um ou dois amigos de espírito sólido e elevado. Quanto à atitude do estudante perante as associações de seus colegas, ela deve ser de uma epera simpatia. A multidão dos jovens só tem a ganhar em desertar dos cafés pela casa dos estudantes. Encontrarão aí um ambiente certamente medíocre, mas também poderão ser encontrados indivíduos superiores, conhecê-los e criar mútuas simpatias. O único perigo, muito grande, mas não maior que o do café, são esses costumes que lançam nas regiões obscuras de nossa atividade raízes profundas e que pouco a pouco vão dominando a vontade, imobilizando-a, taunglo e ver preso ao chão pelos milhares de laços presos a seus cabelos, que os liliputianos tinham atado a uma infinidade de estacas fixadas na terra, o estudante, pouco a pouco, passa a ter necessidade da excitação produzida pelos colegas, de participar no jogo habitual que consome, em salas frequentemente cheias de fumaça de cigarro, e numa imobilidade funesta, várias horas roubadas ao passeio ao ar livre. Um outro perigo muito grande é esse monte de jornais e revistas que dispersam o espírito, dividem-o e por conseguinte aniquilam suas forças. O pensamento recebe deles uma excitação febril, análoga a que dão os estimulantes ao corpo, e essa excitação é duplamente ruinosa. Ruinosa em si mesma, enquanto excitação, e ruinosa por sua esterilidade ulterior. Quem não fica de mau humor e irritado ao sair da leitura de oito ou dez jornais, e quem não foi levado a comparar a fadiga nervosa a mausã que se segue a essa leitura com a alegria sensível e robusta que dá um trabalho metódico, eficaz, frutuoso. Mas, a fim de permanecer senhor de si mesmo, de não adquirir maus hábitos, de não desperdiçar suas forças mentais, o estudante pode encontrar nas associações uma diversão útil, uma alegria repousante, o riso de alegres colegas, e mesmo discussões sugestivas. E repito que há mais chances de encontrar bons colegas entre os membros de uma associação. Assim como a invenção da imprensa libertou a inteligência, pondo à disposição dos espíritos independentes as obras dos grandes gênios de todos os tempos, as associações de estudantes libertam cada um deles dos laços banais do restaurante, dos encontros casuais, e põe ao seu alcance espíritos e caracteres muito diferentes uns dos outros, entre os quais eles podem encontrar amigos concordes. Sem essas associações, as relações teriam permanecido uma questão de acaso. As grandes exposições de almas que são as associações de jovens permitem o agrupamento dos espíritos e caracteres simpáticos entre si, seja por semelhança, seja por contraste, agrupamentos necessários à auto-educação, como veremos abaixo. Quanto às relações mundanas, o estudante não pode adquirir com elas senão a froucidão dos costumes e esse verniz de distinção que é o único espólio que ele pode levar delas. O que se denomina, de mundo, sobretudo na província, não é uma sociedade adequada para temperar a inteligência, nem o caráter. A moral, é nele de uma desoladora inferioridade e de uma hipocrisia sem limites. Ali, o dinheiro tudo legítima. A religião que reina nele é a adoração servil da fortuna, o jovem só recebe lições que estão no baixíssimo nível médio das consciências. Não recebe certamente, nenhuma lição de sobriedade. Não aprende a estimar a superioridade da inteligência, nem a do caráter. As pessoas do mundo, por causa de sua falta de toda a cultura profunda, estão estreitamente submissas aos preconceitos reinantes. Como a tolícia é contagiosa, o jovem não tardará, se frequentar muito esse mundo, a ver dissolverem-se suas ideias mais caras, e, o que é mais grave, a ver tornarem-se ridículas suas generosas cóleras contra um estado social defeituoso, e sua sede de justiça e de devotamento. O mundo logo vai torná-lo, a ser um exemplo, indiferente a tudo que não seja o cuidado com a própria carreira. Vai tirar-lhe todas as razões que tem para viver, e se cará nele a fonte do entusiasmo. E isso continuará até que ele se torne um desses homens sempre observando, sempre escutando, nunca pensando que Mariva Ux compara judiciosamente com as pessoas que passam sua vida à janela. E isso continuará até ele viver sem se interessar por nada, obrigado, para dissimular de si mesmo o vazio horrivelmente tedioso de sua existência, a destringir-se as obrigações tirânicas que fazem da vida do homem do mundo a vida mais fatigante, mais insensata, mais irremediavelmente monótona que se pode imaginar. Toda discussão sobre assuntos que podem gerar discordância passa por sinal de má educação, e a conversação só pode versar sobre futilidades. Um jovem de inteligência e de caráter sente-se aí exilado, não somente perde seu tempo, mas perde também algo de seu vigor moral. Mais vale certamente o convívio dos colegas, o choque violento das diversas posições, as discussões semeadas, como as dos heróis de Homero, de epítetos apaixonados. Capítulo 3 – Os inimigos a combater – Os sofismas dos preguiçosos. A preguiça, como todas as paixões, busca legitimar-se através da inteligência. E como a maioria dos homens não tentam mesmo combater as inclinações inferiores que possuem, pode-se prever que não faltarão solenes axiomas e provérbios de aspecto infalível para a desculpa, e mesmo para a glorificação dos desocupados. Estudamos acima e, é o que esperamos, destruímos definitivamente a crença na imutabilidade do caráter recebido no nascimento. Vimos, nessa teoria ingênua, um exemplo do poder que tem as palavras de nos fazer crer na unidade das coisas que elas designam. Não voltaremos a isso senão para observar o poderoso apoio que essa crença dá à nossa covardia, à nossa preguiça. Ela talvez tenha encontrado, em nossa revolta contra a demora da conquista de nós mesmos o nervo de sua força e, como retribuição, dá à nossa preguiça o cêntuplo da força que lhe retirou. Essa teoria não é aliás senão um dos recursos que encontra a preguiça no arsenal de máximas inventadas por seus asseclas. O diabo, diz uma velha fábula, tem que variar seus ardis para tentar os outros viciosos. Para os preguiçosos, isso não é preciso. Eles engolem as mais grosseiras iscas e o terrível pescador está sempre seguro de apanhar de cada vez uma presa. Com efeito, nenhuma paixão se apressa mais em aceitar as justificativas mais especiosas, as mais simplórias. A lamentação é geral entre os estudantes. Os que para viver são obrigados a aceitar funções de auxiliares ou de professores em pequenos colégios, ou de preceptores, e até aqueles que precisam dar algumas aulas, afirmam sem parar cu. O trabalho material os absorve. Ora, o tempo, como se diz, rende muito para quem sabe aproveitá-lo. É impossível que nas vinte e quatro horas do dia não se consiga encontrar as quatro horas necessárias e suficientes para alguém adquirir uma sólida cultura intelectual. Basta com efeito, algumas horas por dia quando se toma o cuidado de utilizar para o estudo o período em que o espírito possui em todo o seu vigor, todos os seus recursos. Se a essas horas de atenção vigorosa acrescenta, se, para o trabalho de anotações, de cópia, de organização dos materiais, a utilização dos momentos que de hábito se perde tolamente, não há carreira que não permita ao mesmo tempo o mais amplo desenvolvimento do espírito. Tanto mais que as profissões aparentemente menos rotineiras, como a advocacia, a medicina, o ensino, não tardam, como já vimos, a deixar quase que completamente de exigir a contribuição da inteligência. Em poucos anos o professor sabe o seu curso, o advogado e o médico esgotaram, com raras exceções, todos os casos desconhecidos. É isso que explica como nos postos mais elevados encontramos homens tão notáveis em sua especialidade que, sem percebê-lo, deixaram enferrujar, se, por falta de uso, suas faculdades superiores, e que, fora de suas ocupações de ofício, são de uma tolice que confunde. A fadiga, dos professores, entre outros, não é absolutamente de natureza intelectual. Provém da sobrecarga dos músculos que concorrem para a emissão da fala, e como esses músculos formam um grupo restrito, são fáceis de fatigarem-se. Mas essa fadiga local só tem um efeito moderado sobre o estado de forças geral, e não exclui de forma alguma a possibilidade do trabalho intelectual. Aliás, muitas pessoas reconhecem, quando questionadas, que poderiam encontrar três ou quatro horas por dia para o estudo. Mas, dizem, para passar num certo exame teriam que trabalhar pelo menos seis horas por dia, e, portanto, têm razão em não fazer nada. Ora, diria eu, ponham-se então a trabalhar três horas por dia, e verão rapidamente que não é inútil trabalhar, que a soma das horas de trabalho é a mesma em três horas por dia por seis meses e em seis horas por dia em três meses. É a mesma para o trabalho, não a mesma para os resultados, pois, como dizia Leibniz, tanto não é verdade que nosso espírito se torna mais polido pelo excesso de estudo que, ao contrário, tal excesso embota-lhe. Outros preguiçosos reconhecem que não lhes falta tempo, mas dizem que é inútil por se a trabalhar quando não se está disposto a isso. O espírito fica pesado, sonolento, não faz nada que vale a pena. Assim, dizem eles, renunciamos a trabalhar de manhã, dado o tempo que perdemos até ficarmos devidamente dispostos. Que erro! Se o sono foi profundo, é sempre possível, perseverando um quarto de hora nesse esforço, ficar devidamente disposto. Jamais, a menos que a noite não tenha sido repousante, vi jovens não serem recompensados por um excelente trabalho quando perseveraram em lutar contra essa sonolência matinal. A inteligência logo desperta, e age com facilidade, e no fim das contas esse pretenso torpor da inteligência nada mais é que um torpor da vontade. Não podemos passar em revista todos os problemas da preguiça. Entretanto, num livro dedicado aos jovens que trabalham, devemos considerar um dos axiomas mais funestos que existem, axioma enunciado com muita leviandade por homens que estão longe de pensar nos danos que suas palavras podem causar. Desencoraja-se antecipadamente os trabalhadores que vivem em pequenas cidades, afirmando que o trabalho intelectual só é possível nas grandes universidades. Na França, ouve-se dizer que o trabalho só é possível em Paris. Não há afirmação mais funesta, nem mais desanimadora que essa, retomada solenemente pelos homens de talento. Ora, ela contém somente uma pequena parte de verdade. Não importa as autoridades que se possa citar para apoiá-la, ela é quase que inteiramente falsa. Primeiro, ela tem contra-se os fatos. A maioria dos pensadores amadureceram suas concepções na solidão. Descartes, Spinoza, Kant. Rousseau, e em nossos dias Darwin, Stuart Mill, Renouvière, Spencer, Tolstói, que renovaram o pensamento moderno em tantos pontos, devem a melhor parte de seu sucesso à solidão. Com efeito, não há nada na natureza do trabalho intelectual que exija que se viva em Paris. Que na França somente Paris dê a sanção do talento, que somente ela possa organizar em torno do homem que chega a uma constante publicidade, não duvidamos. Por causa de nossa excessiva centralização, nossa atenção volta-se para Paris e esta se torna o lugar para onde convergem todos os olhares, em que as reputações se tornam extraordinárias. Mas esse privilégio não se restringe ao talento, e um assassino célebre beneficia, se dessa publicidade tanto quanto um escritor cujas obras durarão pelos séculos. Além disso, se Paris é útil para expor à luz do dia os nomes célebres, Paris não é necessária durante o longo período dos trabalhos, dos esforços, que deve preceder os primeiros sucessos. Que Paris seja indispensável o físico, ao psicólogo que tem necessidade de laboratórios, isto não está de forma alguma provado, e deixaria de ser absolutamente verdadeiro se as faculdades erigidas em universidades tivessem o direito de possuí-los e de adquiri-los, podendo desenvolver mais suas instalações. Mais uma, essas universidades forneceriam uma nova prova da lei estabelecida por Heckel, o grande naturalista alemão, de que as produções científicas das universidades estão em razão inversa do seu tamanho. É que em ciência, assim como em tudo, o vigor de espírito, a iniciativa, a paixão pela pesquisa suprem os meios materiais, e com poucos recursos fazem maravilhas, enquanto que, com esplêndidos laboratórios, a inércia do pensamento torna-se estéreo. O que importa? Aqui, portanto, é possuir o entusiasmo que realiza as grandes coisas. Um laboratório só serve para verificar as já concebidas. A descoberta é a ideia, e as ideias não são sugeridas pelos aparelhos. Além das ciências, resta a história, que necessita de documentos, que devem ser consultados onde estão, mas a filosofia, a literatura, a filosofia da história, e entre as ciências, as matemáticas, a botânica, a zoologia, a química vegetal, a geologia, necessitam que se viva numa grande cidade. Se o talento consiste menos na absorção dos numerosos materiais que na assimilação dos materiais escolhidos, e se os espíritos de valor distinguem-se sobretudo por seu poder de organizar os fatos observados ou recolhidos, e de vivificá-los, quem não vê que longos períodos de meditação e de tranquilidade devem suceder-se às investigações nas bibliotecas? Essas mesmas bibliotecas não deixam de ter sérios inconvenientes. Com a facilidade de ver o que nossos predecessores pensaram sobre as questões que nos interessam, acabamos perdendo o hábito de pensar por nós mesmos. E como nenhum poder se enfraquece tanto pela falta de exercício como o do esforço pessoal, chega-se logo a substituir sempre e em todos os esforços da memória os esforços de investigação pessoal ativa. Quase sempre a capacidade de pensamento pessoal é inversamente proporcional à riqueza de recursos que fornecesse o meio em que se vive. É por esse motivo, que os estudantes dotados de muito boa memória são quase sempre inferiores a seus colegas menos bem dotados sob esse aspecto. Estes últimos, desconfiando de sua capacidade de reter, recorrem a ele ao menos possível. Fazem uma escolha escrupulosa dos materiais que a repetição introduzirá na memória. Só confiam-lhe o que é essencial, e deixam o esquecimento apagar tudo aquilo que é acidental. E mesmo essencial, é urgente organizá-lo muito bem. Uma tal memória é como uma tropa de elite composta somente pelos melhores oficiais. Assim, quem não tem acesso às inumeráveis bibliotecas, cerca-se somente dos melhores livros, que lê com cuidado, que medita e analisa, suprindo o que lhe falta pela observação pessoal e por esforços de penetração que constituem um admirável exercício para o espírito. O recolhimento tranquilo é indispensável a esse trabalho de organização de que falamos, e é difícil gozar dessa tranquilidade em Paris. Além de não se encontrar jamais aquele silêncio absoluto que há no campo, no qual quase nos ouvimos pensar, o meio higiênico é deplorável. O horizonte de chaminés e de tubos de ventilação das fossas que se tem diante da janela, esse meio artificial, super excitante, esse sedentarismo quase obrigatório do prazer como do estudo, tudo contribui para arruinar a saúde. Ademais, acaba-se adquirindo em Paris um pouco dessa agitação vazia, que é como que a característica do habitante das grandes cidades. As impressões são multiplicadas, fervem em torno de nós. Acaba-se, nessa agitação, perdendo-se muito da própria personalidade. A atenção volta-se constantemente para coisas miúdas. Fica-se assim justamente porque é difícil voltar-se no meio dessa corrida precipitada, totalmente submissa à moda. Acrescentem a isso que o próprio trabalho humano tem algo de febril e de mausão. Basta, para se convencer de como o estado de espírito do trabalho intelectual ressente-se de todas as causas de irritabilidade reinantes, lê-la tão instrutiva e tão sincera pesquisa feita por Urete sobre a evolução literária. Vê-se nela os efeitos do mútuo acotovelamento no meio de enervados, e fica-se com piedade dos sofrimentos de todos esses jovens literatos devorados pela inveja, pelas inquietações, e além disso tão infelizes. Quanto, a mim, declaro que, se vejo o quanto habitar num lugar pequeno no quarto andar, numa rua cheia de barulho, longe dos campos e dos bosques, pode produzir de irritação, não vejo de forma alguma o que esse estado de coisas pode acrescentar ao valor intelectual de um jovem. E que não se venha falar da sociedade que se frequenta em Paris. Posso, no meio de uma aldeia, ter contato com os maiores espíritos contemporâneos. Basta para isso adquirir os seus livros. Esses grandes homens confiaram o melhor do seu gênio às suas obras, e como geralmente não gostam nada de falar das obras que estão em gestação, consideram o convívio social como uma forma de descanso, e o proveito intelectual que os jovens têm do contato com eles é tão pouco que é bem mais importante o que eles ganham com a meditação de suas obras. A imensa vantagem que, tais relações podem ter para um jovem de talento e de energia é a nobre emulação que se experimenta ao tocar, por assim dizer, os resultados de uma vida de trabalho. Mas essas convivências são o quinhão de uma ínfima minoria. A única grande vantagem de morar em Paris, e esta não é de se desprezar, é a cultura estética que se pode adquirir ali. Música, pintura, escultura, eloquência, há nessa maravilhosa cidade uma iniciação para essas artes que falta na maioria das cidades de província. Mas essa iniciação recebida, a província apresenta ao trabalhador intelectual muitos recursos para quem os quiser utilizar. Aliás, ser um provinciano não é habitar em uma vila ou em uma subprefeitura. Pode-se ser provinciano em Paris, pois se essa designação tem um sentido, só pode significar a ausência total de preocupações superiores. O provinciano é o homem que tem o espírito repleto de mercéricos sem importância, que não vê nada na vida além de comer, beber, dormir e ganhar dinheiro. É o imbecil que não tem outro passatempo se não fumar, jogar cartas, conversar grosseiramente com outros que têm o seu mesmo nível intelectual. Mas se, seja na província, seja numa cidade, um jovem tiver o gosto pela natureza, se ele permanecer em constante comunicação com os maiores pensadores, cercamente não merece o epíteto, que se tornou o trajante, de provinciano. E que compensações não há em estar distante dos grandes centros. Alguns autores já compararam as pequenas cidades a conventos. Encontramos nelas, com efeito, o silêncio, a tranquilidade dos claustros. Nelas, podemos seguir o movimento do pensamento sem sermos constantemente distraídos pelo ambiente. Não há dispersão. Vivemos centrados. Fruímos de nosso próprio pensamento. Nessa grande tranquilidade, as impressões mais raras ganham em profundidade. As ideias nascem pouco a pouco, agrupam-se de acordo com suas afinidades. As recordações tonam vida, e o crescimento lento, tranquilo e potente da inteligência é bem superior ao desenvolvimento fragmentado, desigual, febril que ela recebe nas grandes cidades. As noites são noites de repouso, que dão ao dia seguinte uma grande energia, e as horas de recriação que se passa nos bosques, ao ar livre, são horas de revigoramento. Não há irritabilidade, não. Há febre. O acompanhamento ácido e tranquilo de uma ideia até suas mais profundas ramificações torna-se fácil. Pode-se fazer, os trabalhos de memória, e com muito fruto. Sem estar debruçado sobre a mesa de trabalho, nas florestas, nos campos. O sangue assolado pela caminhada e como que inundado de oxigênio grava para sempre no cérebro as recordações que lhe confiamos nesses afortunados momentos. O trabalho de composição, a meditação, tornam-se fáceis. As ideias ocorrem ao pensamento, agrupam-se vivamente. Volta-se à mesa de trabalho com um plano claro, uma ampla colheita de imagens e de ideias, e, além disso, com todas as vantagens higiênicas do exercício ao ar livre. Mas é inútil insistir nisso, pois não são as circunstâncias exteriores que forjam o talento. O desenvolvimento não se faz de fora para dentro, mas de dentro para fora. As circunstâncias externas são sempre acessórias. Ajudam ou contrariam, e talvez menos do que geralmente se pensa. Não devemos portanto classificar os estudantes em estudantes. que moram em Paris e estudantes que lá não moram. Só. Há duas grandes categorias entre eles. Os que agem com seriedade, os enérgicos, e os que não sabem agir, os de vontade fraca. Os primeiros, seja qual for o ambiente em que estiverem, farão, com poucos meios, maravilhas, e geralmente sua energia começará a criar novos meios. Os segundos, mesmo que rodeados de bibliotecas e de laboratórios, não fazem nada, jamais farão nada. Tendo chegado quase ao final do quarto livro, era preciso abordar de perto a questão da sentimentalidade vaga, estado tão perigoso para a vontade. Examinamos suas causas e seus remédios. Depois, tivemos que destruir as ingênuas ilusões que provocam tão prodigiosos equívocos na avaliação que o estudante faz de seus prazeres. Tivemos que nos demorar sobre esse triste assunto da sensualidade, sobre as diversas formas que ela toma e examinar os meios de lutar contra elas. Enfim foi necessário, feito esse caminho, destruir os preconceitos, os sofismas sob a forma de axiomas que a preguiça sugere àqueles que se recusam a trabalhar a qualquer preço. Resta-nos agora fazer operação inversa, ou seja, edificar. Após as meditações destrutivas que demos como exemplo, e que cada estudante deverá completar com suas experiências e suas reflexões pessoais, devem vir as meditações fortificantes, próprias para estimular a vontade, para reforçar a energia. CAPÍTULO 4 AS ALEGRIAS DO TRABALHO Não há pensamento mais triste do que aquele que nasce do rápido escoamento da nossa existência. Sentimos irem-se, irreparavelmente as horas, os dias, os anos. Tomamos consciência, desse movimento que nos leva rapidamente para a morte. Aqueles, que desperdiçam seu tempo em ocupações frívolas, que não deixam obras como marcas do caminho percorrido, experimentam ao lançar um olhar retrospectivo uma singular impressão. Os anos, que não deixam outra lembrança senão a dos esforços que frutuosamente os preencheram, parecem vazios. A vida passada reduz-se, a nada na consciência, e irresistivelmente nasce o sentimento de que o passado não é mais do que um sonho vão. Por outro lado, quando a estrada começa a perder seu interesse de novidade, quando as dificuldades da existência ensinaram-nos sobre o limite das nossas forças e a monotonia do presente e do futuro aparece, o movimento da vida parece acelerar-se, e é essa impressão de que o passado não é mais que um sonho junta-se esta a outra, mais penosa, de que o próprio presente também o é. Para aqueles que não sabem vencer as fatalidades da vida orgânica, a preguiça, as sujeições da vida social e da sua função, com as belas horas de meditação, esse sonho mesmo tem algo de dolorosamente passivo. São transportados como prisioneiros, em um trem muito rápido, e contra a sua vontade. O sábio é transportado tão rapidamente quanto eles, mas refletiu sobre a inutilidade de qualquer resistência, libertou-se aceitando o que não se pode evitar, e tratou ao menos de dar ao trajeto a aparência de um longo trajeto. Faz isso não permitindo que o passado desapareça inteiramente. Sabe que, para aqueles, cuja passagem não deixa nenhum traço, o sentimento de que a existência é uma ilusão tênue, sem realidade, torna-se intolerável. Sabe que esse sentimento é inevitável no caso dos ociosos, dos homens do mundo, dos políticos ordinários, cuja vida se perde nas preocupações ênfimas e no esforço estéreo, de todos aqueles, em suma, cujo trabalho não deixa resultados pautáveis. Ora, não se pode evitar esse sentimento destrutivo da realidade se não se tiver subordinado à existência inteira a algum grande pensamento, realizado paulatinamente com os próprios esforços. Experimenta-se então um sentimento oposto, o da realidade da vida. Muito vivo já no cultivador, para quem todos os esforços deixam traços, é no escritor penetrado de seu papel social que lhe atinge seu mais alto desenvolvimento. Para ele, cada dia acrescenta algo aos resultados tangíveis da véspera. Sua vida acaba mesmo, por se identificar em parte com sua obra, e por emprestar-lhe algo de sua realidade concreta. Também podemos dizer que a vida do trabalhador é muito mais profunda e substancial que a do desocupado. A ociosidade cotidiana rouba-nos portanto o sentimento da nossa existência, e substitui-o por um sonho vão e desprezível. Somente o labor vivo, tranquilo e fecundo pode dar à vida todo o seu sabor. Esse sentimento tão pleno que chamamos de viver a vida somente o trabalho pode regularizar, tornar habitual. Ele decúplica a alegria de viver, e o preguiçoso ignora-o. Por outro lado, se a vida do trabalhador intelectual não fosse naturalmente fecunda em horas deliciosas, se não fosse uma fonte viva, da qual jorram em abundância as alegrias da vida ativa, ainda assim ela seria o contrário de uma vida ociosa. E pelo simples fato, de que o trabalhador escapa as confusões, as preocupações mesquinhas, ao tédio morno, intolerável, dos ociosos, sua existência é dentre todas desejável. Durante minha estada em Maer, estive mal de saúde e escandalosamente preguiçoso. Fiquei com a impressão de que não há nada mais intolerável que a preguição. Quando um soldado ou um trabalhador reclama das suas dores, ponho-o a não fazer nada, disse Pascal. Com efeito, a preguiça é um elton timor ou menos, um carrasco de si mesmo, e a ociosidade absoluta do espírito e do corpo não tarda em engendrar um pesado, um doloroso tédio. Esse tédio pesado e doloroso, muita gente rica, desembaraçada pelo dinheiro dessa lutar necessidade do trabalho, e não tendo a coragem de empreender alguma obra durável, não tarda a experimentar. Caem nos play-em, carregam seu desgosto por onde vão, ou buscam nos prazeres sensuais uma diversão que não demora, na saciedade, a multiplicar seu sofrimento. Mas a ociosidade absoluta é rara e, como diz o provérbio, o diabo inventa um trabalho para os que não o têm. Quando o espírito não tem ocupações elevadas, não tarda em ser invadido por preocupações mesquinhas. Quem não faz nada tem tempo para moer e remoer suas pequenas contrariedades. Essa ruminação, longe de alimentar o espírito, arruína-o. A força, dos sentimentos não canalizada, não podendo ser utilizada para fertilizá-los nas altas regiões da nossa natureza, expande-se nos porões da animalidade e se corrompe. As imperceptíveis feridas do amor próprio exacerbam-se, as contrariedades inevitáveis da vida envenenam os dias, perturbam o sono. Bem considerado, não é, nada invejável o repouso do grande senhor. Os próprios prazeres tornam-se um ônus. Perdem todo sabor, toda volúpia, porque para o homem o prazer é inseparável da atividade. A preguiça repercute sobre o próprio corpo e tende a destruir a saúde pelo langor, pela moleza que estabelece nas funções de nutrição e de relação. Quanto à inteligência, seus caracteres são nesse estado a vaguidão, a preocupação estéreo e fatigante. O espírito fica se remoendo, conforme a enérgica expressão popular. Quanto à vontade, quase. Não é preciso lembrar com que rapidez ela se atrofia no homem ocioso. Todo esforço torna-se doloroso para ele, tanto que ele encontra um meio de sofrer lá onde o homem ativo nem supõe a possibilidade de um sofrimento. Como é diferente o trabalhador? Sendo o trabalho a forma contínua, durável do esforço, ele se constitui numa excelente educação da vontade. E mais que todos, os outros trabalhos, o trabalho intelectual, pois com a maioria dos trabalhos manuais pode coexistir uma vagabundagem do pensamento quase completa. Ao contrário, o trabalho do espírito supõe tanto a obediência do corpo, de certa forma dominado pela atenção, quanto a vigorosa disciplina dos pensamentos e dos sentimentos. Se esse poder ditatorial sobre o pensamento não for sucedido pela fadiga de um abandono absoluto de si, se houver o cuidado de não abusar das próprias forças, se elas foram manejadas de maneira a conservá-las durante longas horas, dando ao trabalho um vigor diminuído mais suficiente, adquire-se o hábito dessa presença de espírito, dessa vigilância do controle de si, e como o segredo da felicidade consiste numa certa direção do próprio pensamento e dos sentimentos, encontra-se, através da via indireta do trabalho, a pedra filosofal da felicidade. É aliás lamentável que o vulgo, que fez a linguagem, tenha associado à palavra trabalho todas as ideias de pena, fadiga, dor, quando em psicologia é de uma evidência superabundante que todo esforço provoca prazer, desde que não se gaste mais do que o exercício normal e regular da nutrição pode fornecer dois montagnes e observe em relação à virtude que a mais clara marca da sabedoria é um prazer constante. Seu estado é sempre sereno. A virtude não está situada sobre uma montanha íngreme, escabrosa e inacessível. Os que a conquistaram encontraram, se, ao contrário, em um belo prado fértil e florido. Pode-se chegar a ela, conhecendo seu endereço, por caminhos sombreados, reuvados e cheios de doces flores. Por não terem frequentado essa virtude suprema, bela, triunfante, amorosa, igualmente deliciosa e corajosa, inimiga professa e irreconciliável da amargura, do desprazer, do temor e do constrangimento. É que muitos foram levados a pintá-la com essa tola imagem, triste, belicosa, despótica, ameaçadora, destruidora, e a colocá-la sobre um rochedo distante, cheio de escolhos. Um fantasma para assustar as pessoas. O que Montaigne disse da virtude poderia ter dito do trabalho intelectual. Nunca ensinaremos os jovens o bastante sobre sua natureza real, que é, também ela, bela, triunfante, inimiga professa e irreconciliável da amargura, cheia de doces flores, e deliciosa. Pois a felicidade que o trabalho proporciona não é puramente uma felicidade negativa. Não impede apenas que a vida perca seu sabor, que se transforme num sonho sem realidade. Não impede apenas que o espírito seja invadido pelas contrariedades e pelos pequenos embaraços, mas, para além disso, é em si mesma e pelos efeitos de sua acumulação uma fonte viva de felicidade. Por si mesma, ela nos eleva bem acima do vulgo. Faz-nos entrar, em pé de igualdade perfeita e numa prazerosa intimidade, com a sociedade dos maiores e mais nobres espíritos de todos os tempos. Assim, renova constantemente para nós as fontes de interesse. Enquanto o ocioso tem necessidade de uma sociedade frequentemente muito inferior para passar o tempo, o trabalhador basta-se a si mesmo. A impossibilidade de bastar se põe o ocioso na dependência do outro, obriga-o a mil servidões que o trabalhador não conhece, de forma que quando se diz, o trabalho é a liberdade, não se trata de uma metáfora. Epicteto divide as coisas em coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Observa, que da busca das coisas que não dependem de nós é que nos vem a maior parte das nossas decepções, dos nossos sofrimentos. Muito bem, enquanto a felicidade do ocioso depende unicamente do outro, o homem habituado ao trabalho encontra seus maiores prazeres em si mesmo. Há demais, a sucessão dos dias, que marca para o ocioso somente o progresso da idade e de uma vida estéreo, aumenta lentamente, mas com segurança, o tesouro dos conhecimentos do estudante laborioso, e assim como a cada dia pode-se calcular o crescimento de certas plantas, também a cada semana de esforços o jovem pode tomar consciência do crescimento do poder de suas faculdades. Esses crescimentos lentos, mas indefinidamente repetidos, vão levar-lhe a um altíssimo grau de poder intelectual. E como, depois da grandeza moral, nada brilha com um esplendor tão vivo quanto uma inteligência cultivada, enquanto o ocioso se animaliza com a idade, o trabalhador vê crescer ano a ano sua autoridade sobre aqueles que o cercam. O que acontece então? A velhice, afastando-se pouco a pouco de todos os prazeres dos sentidos, dando as satisfações puramente egoístas os mais rudes desmentidos, multiplica para aqueles que se enriqueceram com uma larga cultura manas alegrias da vida. Nenhuma das fontes de felicidade verdadeira pode secar com o passar dos anos. Nenhum interesse que alguém tem pela ciência, pelas belas artes, pela natureza, pela humanidade, diminuem. Muito pelo contrário. E nada é mais justo que as palavras de Kinet. Quando chegou a velhice, achei incomparavelmente menos amarga do que pretendês. Os anos que me anunciáveis, como o cúmulo da miséria e do desespero, foram para mim mais doces que os da juventude. Esperava um cimo gelado, deserto, estreito, mergulhado na bruma. Percebi, ao contrário, em torno de mim, um vasto horizonte que ainda não tinha se descoberto a meus olhos. Via mais claro em mim mesmo e em todas as coisas. E acrescentava, afirmáveis que os sentimentos se embotam durante a vida. Mas eu, sinto muito bem que poderia viver um século e não me acostumaria jamais com aquilo que hoje me revolta. 4 Assim, a vida do trabalhador intelectual é a vida feliz por excelência. Não priva de nenhum prazer real. Somente ela nos dá, plenamente o sentimento da realidade da nossa existência. Expulsa essa impressão inevitável e dolorosa para o ocioso de que a vida é um sonho sem consistência. Livra-nos da miserável servidão do pensamento que faz do desocupado um brinquedo movido pelas circunstâncias externas. Não deixa que o espírito rumine as preocupações mediocres e os baixos pensamentos. A esses benefícios, indiretos, a vida laboriosa acrescenta a outro. Tempera a vontade, fonte de toda a felicidade durável, faz de nós habitantes da cidade de luz povoada pela elite da humanidade, e enfim prepara, nos uma velhice feliz, envolta em deferência e respeito. Por um caminho indireto dá a comprodigalidade, além das alegrias superiores do espírito e da alma, até as satisfações mais doces do orgulho, e que se resumem na autoridade que se adquire no sentimento da própria superioridade. De sorte que essas satisfações que os médiocres buscam, frequentemente sem encontrá-las, e sempre tão imperfeitas e maculadas. Na ostentação de seu luxo, na sua fortuna, nas dignidades, no poder político, o trabalhador encontra, paz, sem buscá-las, e como um acréscimo dado generosamente, para além da boa medida, juntamente com a rica colheita das alegrias superiores de que lhe cumulam as justas leis que existem no fundo das coisas. É claro que as meditações precedentes, tanto as meditações destrutivas quanto as meditações destinadas a fortificar o desejo do bem, não podem ser mais que esboços. Esboços, aliás muito, incompletos e que cada um deverá enriquecer conforme suas experiências pessoais, conforme suas reflexões e suas leituras. 5. O ponto essencial, nessa espécie de meditações, é jamais passar superficialmente nem sobre uma ideia, nem sobre um sentimento adequado para reforçar o desgosto pela vida ociosa ou para aumentar o vigor da boa vontade. É preciso, como dissemos acima, que cada consideração destile lentamente na alma, penetre até o fundo, e produza vivos movimentos de repulsa ou da feição. Até aqui foram sobretudo nossos recursos íntimos que estudamos. Resta lançar um olhar sobre o mundo exterior, sobre o ambiente, no sentido mais geral, e examinar com cuidado os recursos que pode encontrar nele o jovem desejoso de completar a educação de sua vontade.